O Vasco tem pela frente outra vez, o Vasco tem mais uma decisão do estadual do Rio de Janeiro. Maracanã tomado, Maracanã lotrado, empate no Vasco. O jogo é o jogo, o jogo é o jogo, o jogo é o jogo, 76, 77, agora em 78, é com você, Mengão. O jogo negro foi em pé nesse pé, pressão do Flanengo o tempo todo, indo pra cima, tentando se redimir, tentando se recuperar, tentando mostrar força. Faltava pra esse grupo uma conquista dessa. Talvez a gente tenha feito o jogo mais nervoso de todo aquele período, inclusive porque o Vasco naquela época estava com um bom time, tinha formado um bom grupo. A gente arriscou mais do que o Vasco, e com empate o Vasco ganhava. O gol da minha vida, o que me deu uma, como se tivesse tomado uma prise de lança perfume, que perdi a noção, foi o gol do Rondinelli no 42º minuto do segundo tempo. O Júnior vem pelo lado esquerdo, faz o cruzamento, e o Marco Antônio, ele simplesmente faz a barreira e essa bola sai. Tem o detalhe do fotógrafo, o uruguaio, que tá atrás do gol do Leão. Pegou a bola, foi, manda, vai lá que tá acabando. Vai rápido, Galinho, vai rápido, Zico. Pô, fui lá bater, né? O Zico vai bater o escanteio. Pô, eu não batia. Quando eu peguei a bola, a primeira coisa que eu olhei foi pra ver se ele vinha, né? Falei, agora que eu vou. E o Zico, simplesmente, ele não cruza, ele alça. Em toda a minha carreira, nunca vi ninguém saltar igual a ele. Eu tentei caprichar, jogar a bola na cabeça dele. Na velocidade, eu consegui ultrapassar o Abel e testar essa bola com bastante violência. Foi realmente o gol que iniciou tudo, né? Finalzinho do jogo, continua pressando o Mengão, Zico coloca a bola na área. Subiu o Rondinelli! Gol! Alguma coisa está escrita pra que ocorresse aquela vitória. Transcende. A minha vontade era pular na geral, sair todo nu, pelado. Sabe que eu acho que talvez aquela vibração daquele gol foi uma coisa tão descomunal pela forma que foi? Porque o Flamengo não conseguiu ser superior, né? E o Flamengo, ele tinha consciência de que ali estava surgindo um grande time. Um grande time. Ótimos jogadores. Mas talvez, se perdesse novamente, né? O campeonato, dois anos seguidos pro Vasco, fatalmente, alguns desses grandes jogadores não teriam sido grandes jogadores. Poderiam se tornar jogadores comuns em outras equipes, né? Você sabe, o Flamengo, pra formar, é uma equipe muito forte. A mídia, a torcida, é uma coisa muito forte, realmente. Então, foi aquele momento épico, que ali eles, e foram depois de buscar a Libertadores de campeonato do mundo, mas talvez se perdesse aquele título, poderia ter sido desfeito daquela equipe. Rondinelli, mas lembra da bola subindo, a bola subindo, descendo. O que é que você pensou? É minha? Ah, é uma coisa única. Eu acho que a adrenalina vai a mil, ela é totalmente minha. Aquilo ali é o êxtase, é o gozo maior de você, em busca daquela esfera, poder transformar isso numa grande vitória, numa grande alegria. O ponto principal era aquela bola. O sentimento que ela veio, que você entrou na área de gana, de vontade, de determinação. Não era ele que batia o escanteio, estava até, tipo assim, o cara que vai bater do lado esquerdo, vai atravessar o campo, vai bater de pé trocado e tal. É o que nós imaginávamos ali. Tanto que eu só vim ver que o Rondinelli saiu atrasado, saiu depois, nas imagens. No jogo, eu não sei nem como ele apareceu. Porque todo escanteio, toda falta, ele estava na área. Ele, o Manguito, ele, o Mose, sempre. Como todo escanteio e falta lateral, nosso favor, estava eu na área, o Roberto e o Geraldo, também sempre. Quem batia era o Marco ou o Orlando, dependendo do lado. E também, então, tu já sabe que está, tu procura. Naquele momento, tu vê, nas imagens, a bola sai para ali do fundo, ele corre, bota a bola, cara. E vem bater, nós estamos olhando a bola, né? Não tem ninguém ali, tem dois ou três, garra baixo. A bola é nossa, a bola é nossa. Tu vê que a bola, quando ela cai atrás, tu vê que não tem ninguém. Estava o Roberto, o Orlando, e ele que surge. Não tem ninguém do Flamengo. Era uma jogada morta. E ali, a furar a bola, acabou o jogo. Na viagem da bola pelo alto, você lembra de alguma coisa especial? Zico, cobra a bola lançada no alto, você correndo, o que é que você lembra? Eu me lembro de, exatamente, só olhar aquela beleza de globo, aquela beleza de esfera, que poderia, realmente, transformar aquele Maracanã em tudo aquilo que a gente pôde ver em 3 de dezembro de 78. 40 minutos e 50 segundos, cabeçada de Júnior. Alcança Manguito, Manguito domina, incrementa na esquerda para Tita, está na dele. Tentou descolar de novo para Júlio, pera e bola, recolhe lá de esquerda da grandeira, cruzou pelo malto no tumulto. Chegou Marco Antônio, escorou, opa, Nadio Ror, coloca para a corda. É a corda que favorece o Mengão e só dá o travoltão, Denis. Marco Antônio simplifica a jogada, Zé Carlos. O Leão faz um aceno para o Paulinho, está lá na ponta, para que ele chegue na área. Zico cobre o córner. Bateu o Zico pelo malto, a bola vem descaindo para o tumulto, subiu o Rondinelli, cabeceou e entrou... Gol do Flamengo! Rondinelli, Rondinelli, numa cabeçada monumental, lá no ângulo direito de Leão, no córner cobrado pela direita. Rondinelli veio com tudo, com disposição, com decisão, com certeza. Um gol do campeonato, o gol do povão!